Olá a todos, hoje vou a Viseu buscar o diploma do meu mestrado, finalmente chegou o dia, já estou aqui à espera que venha o autocarro, que devo estar quase a chegar, a uma viagem de 1 hora e 40 minutos, normalmente não demora tanto, demora menos de 1 hora, mas este demora um bocadinho mais, mas pronto, já estou aqui à espera e deve estar quase a chegar. Aqui a opa desta estação de autocarros onde eu estou são as famosas cavos da raposeira aqui em Lamego, é a raposeira que produz o melhor espumante português, e eu moro aqui mesmo perto das cavos, e é também aqui a estação dos autocarros e ele deve estar mesmo a chegar, está quase. Esta zona aqui é muito bonita e sossegada, e é dali que vai aparecer o autocarro. Já vem ali o autocarro. Música 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 Acabei de chegar agora a Viseu, foi 1 hora e 40 minutos de viagem e agora vou para a universidade. Música Música Esta aqui é a minha universidade, acabei de chegar agora, e vou agora a secretaria buscar os diplomas, finalmente. É aqui a entrada principal, que eu já tinha mostrado antes em outros vídeos, não sei se se vê bem porque dá muito sol. Música Já estou aqui na universidade e já tenho o diploma, e agora estou a ver tudo aqui pela última vez para me despedir da escola. Música Pronto, e agora já estou aqui na estação dos autocarros, à espera que o autocarro venha, ainda falta uma hora, mas passa rápido. Passei a tarde com alguns colegas de turma meus, para matar a saudades, que já não estava com eles há muito tempo, e foi muito bom. E pronto, agora vou continuar aqui, à espera que o autocarro venha então. Até já. Este edifício que estão a ver aqui, é o edifício da Segurança Social de Viseu, e é o segundo prédio mais alto de Portugal. Eu estou realmente por aqui, a fazer tempo, até vir o autocarro, mas está quase. E pronto, acabou a minha passagem por Viseu, finalmente já tenho o diploma e agora a minha estrada acabou, nem parece verdade. Como os dois anos passaram a voar, estou feliz, mas também claro, vou ter saudade. Mas pronto, tinha de acabar e eu estou feliz por ter acabado. Foi muito esforço, foi muito trabalho, mas consegui e agora que venham novas etapas ainda a melhor. E pronto, quero-vos agradecer muito por terem feito esta viagem comigo, foi um dia importante para mim, o dia em que o mestrado ficou finalmente e realmente encerrado. Muito obrigado mesmo, agora em princípio eu não vou filmar a viagem de regresso porque é mais do mesmo que eu já mostrei quando vim para cá. E pronto, muito obrigado por terem estado desse lado de seguros, agora me façam like e partilhem que eu volto muito em breve. Olhem a quantidade de autocarros que aqui estão, nesta oficina, aqui na estação de autocarros, depois este pequeno comboio e vários autocarros. E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma